Fala minha tropa do prendeira Fala galera, beleza? Esse aqui tá falando é o caso de Joguetras no mais um videozão Insano aqui pro canal e hoje rapaziada Como vocês viram a lenda minha tropinha Tá aqui novamente e rapaziada Novamente e na conta do meu amigo Luva de Pedreison Tem o cara da luva de prendeiro Ai calica rapaziada Chega arregaçando no likezão, mano Tô na conta aqui do luva de pedreiro Será rapaziada? Luva de pedreiro Ai calica mano Tamo com 14 mil diamante rapaziada Alguém me ajuda a pegar mestre BNK Rapaziada, esse foi o vídeo mano Irã luva, mano Mandei um oi aqui na conta do luva tropa Ó o cara, bora? O cara é mó gado rapaziada O rei Hoje mano, eu quero estar jogando aqui O que vocês acharam da minha roupinha aqui de luva de pedreiro tropa A skin Ih boy, tá lindo boy Ficou massa rapaziada Porque mano, eu baixei uns áudios aqui Rapaziada, que fica igualzinho o luva de pedreiro Tá ligado? Como se fosse ele falando Vou botar um pra vocês verem aqui tropa Perceba, que o cara é da luva de pedreiro Mas esse áudio todo mundo conhece mano Agora se você botar um áudio tipo assim ó Fala minha tropa do pedreiro Mano, fica muito igual tropa Fica muito parecido mano E rapaziada, vou estar entrando aqui mano Deixa eu ver qual o modo Oxi, tá sem volume Ah, achei que tava sem volume Vou estar jogando gladiadores Não tem rank no gladiadores ainda né tropa Tipo gladiadores ranqueados né Vou estar entrando aqui Eu quero ver contra quem que eu vou estar Não, na verdade eu vou entrar do rapaziada Eu vou entrar do Eu quero ver com quem que eu vou estar caindo Tropinha da tropa do pedreiro Muito massa mano Tem outro áudio também mano Tipo assim ó Eu sou o rei da dominada Diferenciada na bola O cara da luva de pedreiro Só um homem capaz pra dominar a bola igual eu Que cara mais engraçado Muito bom rapaziada Olha esse nick rapaziada Gosto Eu vou até botar meu óculos Meus olhos doeram Que ela vai ligar o micro Rapaziada Todo mundo atento Proteger ela rapaziada Proteger ela tropa Ela calculou o pedreiro tropa Eita pega tropa Oxi Uma explosão tropinha Que eu ouvi as duas explosão O marulho foi fake Eu quero que ela fale comigo Tropa Foi mal Olha eu ligar o microfone Eu sou o rei da dominada Diferenciada na bola Tem como ligar o microfone Receba Que o cara é da luva de pedreiro Oxi Vai lá minha tropa do prendeiro Aqui ó É sensacional É magnífico Que demais Tem como ligar o microfone Tem como ligar o microfone Fala minha tropa do Isso aqui dá força pra ser Pega mano Ô ô ô ô Por que você botou esse nome aí ó Alô Não tem como ligar o microfone Só verificado Por que O bicho é bom mesmo O bicho é diferenciado Rápido virado na desgraça É rapaziada Essa menina não tava conversando comigo De jeito nenhum mano Eu vou quitar Primeiro antes de jogar ali mano Pra tentar cair com alguém Eu vou tá entrando em algum squad Eu quero conversar com a galera Deixa eu só separar um áudio aqui Calma mano Calma rapaziada Mano Eu vou ter que tá tirando aqui Essa animação mano Eu vou ter que tá tirando essa animação aqui mano Emote Pronto Pronto rapaziada Agora nós tá 100% Luva de pedreiro Deixa eu entrar aqui de novo Eu sou o rei tá dominada Diferenciada na bola O cara da luva de predeiro Rapaziada Ninguém conversa mano Eu queria entrar no squad aqui Onde eu vou conversar Mas ninguém conversa Vou criar uma sala gladiadores Troca O máximo que pode é duo né mano Pronto Tropa Criou uma sala Vou tá colocando aqui Luva de pedreiro Luva de predeiro Pronto rapaziada Vou tá tirando a 100% Agora eu vou achar alguém que conversa mano Não Fica tranquilo Vai dar tudo errado Fala assim Quem tem microfone Quem tem microfone Pronto rapaziada 2x2 Eu quero ver o que que ele vai falar O que que os caras vai falar É o luva Os caras tá acreditando Troca é o luva Fala minha tropa do predeiro Qual foi mano Qual foi luva Eu sou o rei tá dominada Diferenciada na bola Vou ganhar Fala minha tropa do predeiro Receba Aqui é do Brasil Ai Cadastra Cão Coeluba Oi Peraí 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 Porque o cara é da luvia de prendeiro O melhor do mundo Eu sou o rei da dominada diferenciada na bola O cara é da luvia de prendeiro Só um homem capaz pra dominar a bola igual eu Eu mesmo Ó, ó Luvia de prendeiro, ó Receba Ó Botei, botei, Lula Botei, botei, botei Receba Botei, Lula Como é que pode se compreender Fala minha tropa do prendeiro Aqui, ó Cuscus com ovo É sensacional, é magnífico É isso aqui também Fala minha tropa do prendeiro Fala minha tropa do prendeiro Aqui, ó Fala minha tropa do prendeiro Aqui, ó Cuscus com ovo É sensacional, é magnífico É isso aqui também Eu sou o rei da dominada diferenciada na bola Fala, o cara é da luvia de prendeiro Só um homem capaz pra dominar a bola igual eu Eu mesmo Vai, vai Oi, pai Oi, pai Que é do Brasil, pai Luvia de prendeiro, ó Receba Obrigado, meu Deus Ó Daquele jeito, pai Daquele jeito Que é o cara é da luvia de prendeiro Rapaziada, vai, vai Deu pra dar uma trolladinha nesse cara Sim Tudo bem Fala minha tropa do prendeiro Fala minha tropa do prendeiro Fala minha tropa do prendeiro Aqui, ó Cuscus com ovo Fala minha tropa do prendeiro É verdade É verdade É verdade Receba Que é o cara é da luvia de prendeiro Ah, meu Deus Eu sou o rei da dominada Diferenciada na bola Receba Que é o cara é da luvia de prendeiro Fala minha tropa do prendeiro Aqui, ó Cuscus com ovo É sensacional É magnífico É isso aqui também Que dá O chuto pesado do cara da luvia de prendeiro Isso aqui dá força, rapaziada Dá força O cara fica reforçado Cuscus com ovo Graças a Deus Os caras acreditando, rapaziada Mano Já sei, mano Vou entrar em outra squad aqui agora Só foi, Lula Ei, Lula Me manda o convite aí, Lula Fala minha tropa do prendeiro Fala, Lula Eu sou o rei da dominada Diferenciada na bola O cara da luvia de prendeiro Só um homem capaz Pra dominar a bola Igual eu Eu mesmo Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Sumindo, mano Mas, rapaziada Esse foi o vídeo, mano Se você gostou Deixa o seu like Tamo junto E é nóis Valeu, rapaziada E aí Tu tips Sao 送 Consta Se tiv pale Fazendo Se tiv Se envolvido Ya é Magnificio Ha Isso Es Carlos